Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next, reabrindo contas novamente para a galera que encerrou a conta que não teve aquela paciência de esperar o Next aprovar um limite, liberar um cartão encerraram a conta, vai poder voltar agora, se arrependeram? Vai poder voltar a abrir a conta com o Next é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília, gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos, eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal O banco digital do Next, gratuito e completo, que é o Next, vai liberar as pessoas a terem sua conta novamente grátis vocês poderão voltar até a sua conta Next e poder fazer suas transações de graça pelo Next eu vou usar até essa meia aqui, preta e verde do Next para dar uma sorte para vocês eu vou vestir essa meia aqui do Next e pedir que dê tudo certo, que neste mês que vamos entrar agora, em julho vai acontecer uma mudança no Next, já várias coisas novas vêm acontecendo junto ao Next liberou a plataforma de investimentos, a corretora Ágora no aplicativo do Next você pode deixar o seu cartão de débito mais seguro com os seguros do Next, de proteção tem aí plano odontológico, tem a novidade nos extratos do Next, o cartão internacional grátis e anuidade tem o cartão Visa Platinum, que pontua 1.5 por cada dólar gasto e te leva ao programa Livelo do Bradesco e parceiros e temos agora a novidade do Next, que vai poder voltar as pessoas que encerraram sua conta por esses motivos que eu falei, como muitos estão esperando realmente, estamos esperando essa novidade do Next, que é reabertura de conta para ex-clientes que por algum motivo encerraram suas contas por exemplo, ah, não tem limite no cartão de crédito, foi lá e encerrou a conta ah, eu quero cartão Platinum, só veio cartão internacional, foi lá e encerrou a conta ah, o Next não tem corretora, foi lá e encerrou a conta ah, o Next não tem um plano odontológico, foi lá e encerrou a conta ah, o Next não tem seguro no cartão de débito, foi lá e encerrou a conta o Next não tem investimentos arrojados, é, não teve paciência, foi lá e encerrou por conta própria levou um puxão de orelha do Leandro e agora o Next está voltando aí, viu está voltando, reabri as contas de quem encerrou a conta eu estou em contato com a imprensa do Next, com a equipe do Next, literalmente, né e aí foi passado o que está em ajustes finais, já falei aqui na live, inclusive, né eles estão concluindo e a previsão de reabertura de conta é agora no final de julho vocês poderão reabrir a conta, mais tardar, início de agosto Olá Leandro, estamos ansiosos para este projeto ser finalizado previsão em julho, te aviso, hein ou seja, existe agora pelo menos um norte pra gente que vocês vão poder reabrir conta com o Next, né e a previsão de concluir todo o processo é agora no mês de julho então fica ligadinho no canal que assim que o Next me der o start eu abro pra vocês as novas contas do Next aqui pelo canal mesmo eu vou dar pra vocês o link, o meu convite aí pra vocês reabrirem com chave de ouro, é vocês vão abrir com chave de ouro aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda o convite pra abrir a nova conta do Next e você experimentar uma conta digital grátis, sem tarifa nenhuma e um cartão internacional, inteiramente grátis este cartão que eu estou falando com vocês e mostrando na tela do vídeo caso vocês queiram, esse cartão Visa Platinum terá a opção também, caso seja aprovado na análise de crédito terá também a opção do Cartão Crédito Platinum ou Cartão Crédito Internacional lembrando que o cartão Platinum Crédito você tem a pontuação de 1.5 por dólar gasto e trabalha com os pontos junto ao programa Livelo que é parceiro do Next, do cartão de crédito Visa Platinum tá certo? lembrando hein, o cartão ele já vem com a nova tecnologia com o TACLESS, por aproximação onde você pode encostar o cartão e pagar com essa tecnologia que vocês estão vendo no vídeo também, tá bom? novidade Next, chegando pra vocês reabertura de conta agora no mês de julho mais tardar em agosto vamos ficar de olho hein saindo do forno, eu trago pra vocês, tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje, pela notícia maravilhosa aí vai para a equipe do Next um abração pra todos vocês do Next aí que tá sempre ligado no nosso canal, tá bom? um abraço pessoal aí de Porto Ferreira um grande abraço o pessoal do Ceará ligados aqui no canal o pessoal da Bahia forte abraço pra todos vocês aí, viu? o pessoal aí da onde? Salvador ligadaço aqui no canal um abraço em peso pra vocês aí, viu? o pessoal de Mortogaba é, Bahia ligados no nosso canal pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus E aí a 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 M A A A A A A A A A B A A A A M A 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 E A 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